Deus é bom, amém? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 7, versículo 36 Nós vamos ler e vamos ficar só nessa história hoje Lucas capítulo 7, versículo 36 diz Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi a casa dele e reclinou-se à mesa Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora Repete comigo, pecadora Trouxe um frasco de alabaço com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés Chorando começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume Ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é Uma pecadora Uma pecadora Jesus foi convidado por Simão a jantar na casa dele e eu amo isso em Jesus Eu amo que na maioria das vezes que você vê Jesus reunido, falando, tem comida envolvida, isso é muito bom Isso fala com o nosso coração, isso nos traz né, um senso de uau Tenho certeza que Jesus hoje está em not back, eu creio E Simão chamou Jesus para jantar e Jesus falou, claro vou sim com certeza, comida? Claro Eu tenho umas doze caras junto comigo se eu puder levar Tem um que eu nem queria alimentar porque ele é um traíro, mas tudo bem Simão chama Jesus e Jesus vai com o seu ministério, eu acredito, talvez com alguns poucos discípulos A Bíblia não é clara sobre E ele se senta na casa de Simão e começa ali a fazer o que mais faz, ensinar Começa ali a propagar o reino dele Na casa de um homem que era um fariseu Jesus sabia muito bem Jesus sabia muito bem em que mesa ele sentava Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo ali Em certo momento uma mulher invade aquele lugar, invade aquela casa Aquela mulher sabe que Jesus, descobre que Jesus está ali naquele lugar E ela corre e ela invade essa cena E ela corre aos pés de Jesus e a palavra de Deus fala que Ele estava reclinado a mesa Jesus estava sentado, antigamente não tinha cadeiras como tem hoje e tudo mais Então as mesas eram menores Eles colocavam em volta das mesas tapetes, almofadas E eles sentavam no chão Se você quer ter uma ideia visual disso, eu sugiro que você veja uma série chamada The Chosen Quem já viu The Chosen aqui? Levanta a mão Se você quer, depois pergunta para mim Pastor, como chama a série? Eu mando para você o link Para mim é a série que mais retrata, com mais perfeição e espiritualidade e emoção O evangelho de Jesus The Chosen Assista Muito melhor que você vê outros episódios e outras séries que eu não preciso falar Tá? Ah pastor, eu vi José lá Não, não Olha só Jesus estava lá reclinado Jesus estava reclinado na mesa E aí essa mulher entra E começa A chorar Nosso pés de Jesus Ela não entrou Naquela festa, naquela sala E ficou simplesmente Quietinha Eu acredito que você entende Que ela não foi convidada Para aquele lugar Normalmente Quando nós entramos num lugar Sem ser convidado A gente fica com uma postura um pouco mais Tranquilão, não é? Eu não sei se você já entrou de penetro Numa festa Quem já entrou de penetro na festa? Levanta a mão Eu já, várias vezes Então quando você entra na festa de penetro Você fica tranquilo, não é? Passa o dom da festa Você faz assim Não é? Você tem que ficar um pouco mais tranquilo Mas aquela mulher não Ela tem uma postura ousada Ela teve ousadia Ela foi até os pés de Jesus E começou a chorar E começou a adorar a Jesus ali Do outro lado da mesa Estava quem? Simão Aquele que convidou Jesus para jantar E ele fala Ah Se esse homem Soubesse quem essa mulher é Se ele soubesse Ele não deixaria Ela tocar nele Porque ela é uma Pecadora Simão Simão convidou Jesus Para estar ali Mas não apenas Porque ele amava a presença de Jesus Eu não sei se Simão Amava a presença de Jesus Eu acredito que pela frase dele Não Eu acredito que ele Apenas queria ter uma experiência com Jesus Mas o ato daquela mulher Já definiu Quem Jesus era Para Simão Simão fala Se ele soubesse Que tipo de mulher Diz a palavra Não foi isso que fala Tipo de mulher Ela é uma Pecadora Se você vai lá nos manuscritos Se você vai na Na versão original da Bíblia A palavra para definir Esse pecadora Que ele falou sobre essa mulher É armátulos Armátulos Significa Dedicado ao pecado Entregue ao pecado Muito pecadora Pecadora forte Aquela mulher era uma Pecadora Não era uma pecadora Era um pecadinho Não, não Ela era pecadora Pesada Pecadora Capisloque Pecadora Todo mundo sabia Quem era aquela mulher Todo mundo sabia O que ela fazia Todo mundo sabia O ganha-pão dela Talvez sabia A esquina que ela ficava Todo mundo sabia Que tipo de mulher Dedicada ao pecado Ela era A ponto de causar repúdio Em Simão O fato De ela tocar em Jesus Porque Simão Tinha uma perspectiva De que quando Alguém tocasse Alguém impuro Tocasse em alguém Pseudo puro Essa pessoa pura Se tornaria impura Na concepção Na concepção de Simão Quando uma pessoa Pecadora Tocasse em uma pessoa Que é profeta Ou santo Esse profeta Ou santo Não seria mais Mas ele não tinha O entendimento De quem estava ali Na frente dele Quem estava ali Na frente dele Era Jesus Aquele que leva Todo pecado Quando alguém Toca em Jesus Não é Jesus Que se torna impuro Mas é a pessoa Que se torna pura A graça faz isso A questão é que Por muitas vezes Nós estamos Na posição De Simão Nessa mesa Nós estamos Como Simão Nós estamos Julgando Quem quer Tocar em Jesus Nós estamos Rotulando As pessoas Nós estamos Colocando rótulos Armátulos Pecador Não, você é um pecador Você fez isso Você é um pecador Ah, você Você é um pecador Nós nos Colocamos Na posição De críticos E de julgadores De condenadores Sendo que Simão Não conhecia A motivação Do coração Daquela mulher E Simão Não conhecia O coração De Jesus Quem Como Nós Muitas vezes Somos Como Simão 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 Era uma pessoa Que nós Encontramos Muito hoje É o tipo De pessoa Que rotula Você Pelo seu Pior momento Ela pega O seu Pior momento Ela pega A sua falha Ela pega O seu tropeço E rotula Você Pelo seu Tropeço Quem Lembra De quando O Brasil Perdeu De 7 a 1 Da Alemanha Levanta a mão Que não aconteça isso Jesus Agora não vai acontecer Nós temos Neymar Respeito Ney Por favor Olha só Eu gosto Muito dele Ó Todo mundo Lembra Dessa seleção É ou não é Vocês lembram Do Davi Luiz chorando Eu só queria Da alegria Para o meu povo Eu lembro O que eu estava fazendo Eu lembro Que no quarto No quarto gol Eu saí fora Já fui fazer outra coisa Eu acho que eu estava No churrasco Na casa do meu irmão Sei lá Eu já falava Esquece isso aí Não vai Não vai virar Você concorda Comigo Que aqueles caras Coitados Eles ficaram Rotulados Pelo pior momento Dele Sim ou não Eles ganharam Outros títulos Aqueles jogadores Ganharam Tiveram Outras conquistas Mas Diversas vezes Eles são lembrados Pelo pior momento E acontece isso Com a gente Também Sabe O pecado Nos leva Sempre Nos puxa Sempre Pelo nosso pior momento Sempre Vai apontar A tua identidade Naquilo que você é pior Uma pecadora Você é uma Armátolos Você é um mentiroso Você é Um promíscuo Você é Um desobediente Você é Um ador Sempre vai Rotular você Pelo seu pior momento Quando A postura De Jesus Foi receber A adoração Daquela mulher Olha A graça Do Senhor Eu quero falar Sobre isso Para vocês hoje Enquanto a lei Ela tenta Te paralisar Pelo seu pior momento A graça Ela olha Para você E espera De você O seu melhor momento A graça Do Senhor Leva você Ela empurra Você Enquanto a lei Procura Defeitos Em pessoas Boas Não sei se você Já conviveu Com algum crítico Assim O crítico Ele sempre Tenta ver O pior lado Não é? Pega pessoas boas Sabe Você é 99% Ok Existe 1% Da sua vida Que você precisa mudar Existe 2% Da sua vida Que ainda você Está tentando resolver E você pode ter certeza Se o pecado For te rotular Se o crítico Vai te apontar Ele não vai apontar Os 98% Que está bom Ele vai apontar Os 2% Que está ruim Ou não é? Ele vai olhar Para você E falar Ah Mas olha Você Ah não Mas você tem um negócio Isso ainda Ah tem uma coisa Para resolver Ah você ainda Ah mas você ainda Tem um defeito Você ainda tem uma falha Você ainda tem uma fraqueza Quem não tem Uma fraqueza? Quem é homem suficiente? Quem é grande o suficiente Para falar Ei Eu sou o perfeito Pelo contrário Todos nós aqui Estamos aqui Porque nós entendemos As nossas imperfeições E nós adoramos Aquilo que é perfeito Para que Ele transforme As nossas imperfeições É isso que é andar De fé em fé É isso que é andar De glória em glória É Cada dia a mais Deus vai reestruturando A minha vida Até o ponto De que um dia Eu creio Um dia Ele vai terminar A boa onda Que Ele começou em mim O mais importante É eu ver Que o Pedro De hoje Não é o Pedro De cinco anos atrás O crítico Ele sempre olha Para você E pensa em você E aponta para você Aquilo que é ruim Sendo que a graça Ai a graça Do Senhor O amor Do Senhor A misericórdia Do Senhor Ela olhou Para você Quando você Era noventa e nove Por cento ruim É ou não é? A graça Do Senhor O amor Do Senhor Te encontrou Quando nada Nem ninguém Já acreditava em você Não tinha nada Bom Não tinha nada Que seria Perfeito o suficiente Mas Deus foi lá E olhou para você Quem falou Existe esperança A minha graça É o suficiente Meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Meu poder opera melhor Na sua fraqueza E a graça Te leva a viver O seu melhor momento Mesmo quando você Ainda não está perfeito Sabe Simão 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 olhou Quem acha que sabe Quem acha que sabe tudo Não sabe nada Quem acha que sabe De todas as coisas Está mostrando Está revelando A sua pior imperfeição A sua ignorância Mas a verdadeira sabedoria E o verdadeiro conhecimento É ser conhecido Por Deus Você crê nisso Ou não Versículo 40 De Lucas 7 Respondeu-lhe Jesus Simão Tenho algo A te dizer Olha que interessante Simão estava falando Consigo mesmo Essa mulher é pecadora E tudo mais Jesus Respondeu-lhe É incrível Quando Jesus te responde Nos seus pensamentos É ou não é? No teu coração Você está lendo No teu coração Aí vem alguém E fala Olha eu tenho um negócio Para te dizer Que é de Deus Você fala Eita glória Sabe a irmã do coque Que ela passa Você fala Respondeu-lhe Simão Eu tenho algo Para te dizer Diz-me Mestre Olha que falso Falciano Diz-me Mestre Dois homens Deviam A certo credor Um lhe devia Quinhentos denários E o outro cinquenta Nenhum dos dois Tinha com o que lhe pagar Por isso Perdoou A dívida De ambos Qual deles O amará mais? Simão respondeu Suponho Que aquele Não vou fazer vozinha não Suponho Que aquele Que foi perdoado A dívida maior Você julgou Você julgou Você julgou bem Disse Jesus Em seguida Virou-se para aquela mulher E disse Vê essa mulher Eu entrei na sua casa E você não me deu água Para lavar os pés Ela porém Molhou os meus pés Com suas lágrimas E os enxugou Com seus cabelos Você não me saudou Com um beijo Mas essa mulher Desde que entrei aqui Não para de beijar Os meus pés Você não Jou a minha cabeça Com óleo Mas ela derramou O perfume Nos meus pés Portanto Eu digo Que os muito pecados Dela Foram perdoados Pelo que ela amou Muito Mas aquele É quem pouco Foi perdoado Pouco Ama Sabe qual É o problema De Simão? O problema De Simão É que Simão Se achava Bom o suficiente E é isso Que muitas vezes Impede Deus de fazer Algo na nossa vida Quando a gente Se acha bom o suficiente Ah, eu sou bom Eu tenho Eu sou um cara Trabalhador Eu sou um cara Casado Não, eu sou bom Eu tenho Não, eu pago As minhas contas Não, eu sou bom Eu tomo cuidado Com o que eu falo Eu tomo cuidado Com que site que eu entro Não, eu sou muito bom No trânsito Eu nem xingo Que está impossível Ribeirão Preto Eu nem Eu sou um pessoal Bom Eu faço Bato as minhas metas Tem umas coisinhas Assim, não, mas eu sou Eu sou bom O maior repelente Do poder de Deus Na sua vida O maior repelente Da graça E do favor do Senhor Na sua vida Sabe o que é? É o orgulho É o ego A palavra de Deus Fala que Deus Repudia Aos orgulhosos Mas concede graça Aos humildes Quer dizer que Deus Ele tem Empatia Deus ama O coração humilde Um coração Quebrantado Um coração Humilde Um coração Rasgado É um coração Pronto Para o agir De Deus Um coração Arrependido Vale mais Que boas obras Um coração Arrependido Vale mais Que o seu ego Nós precisamos Ter isso Um coração Prostrado Essa é a grande Diferença De Saul E Davi O Vitor Estava falando Sobre Davi Aqui E a palavra De Deus Chama Davi De homem Segundo O coração De Deus Mas se você For olhar Da ótica Da nossa Ótica Real As pisadas Na bola De Davi Foram piores Que a de Saul Davi pisou Muito mais Na bola Que Saul Com coisas piores Saúl perdeu O trono Saúl perdeu A coroa Porque desobedeceu Porque antecipou Porque tentou Dar um jeitinho Naquilo que Deus Falou Davi Ele adulterou Davi assassinou Davi pisou Foi muito pior Mas porque Saúl não era um homem Segundo o coração De Deus E Davi era Porque Davi Tinha um coração Arrependido Davi não dava Desculpa Davi não se justificava Davi não ficava Desviando Quando o profeta Natan chega Diante Davi e fala Você Pecou Você Fez isso Você Você Pecou Davi Davi Já se quebrava Davi Caia em si E é isso Que é difícil Na nossa geração Cair em si Quantas Pessoas Quantas pessoas Extraordinárias Eu vi Se perderem No seu propósito Ou eu vi Ficarem perambulando Sem a promessa Do Senhor Na sua vida Sabe por quê? Porque foi orgulhoso Demais Para ouvir O seu próprio erro Era bom Era bom demais Era certo Demais Quando a Bíblia Apontar para você Você está errado A única coisa Que você pode fazer Não é justificar Mas é se arrepender Deus conhece Cada uma Das suas justificativas E Ele não quer Ouvir a sua justificativa Ele quer ouvir O seu Arrependimento Deus Eu me arrependo Eu Confesso Se confessarmos Os nossos pecados Ele é Fiel E justo Para perdoar Cada pecado Para purificar De cada injustiça Nós precisamos Nós não podemos ser Bom o suficiente Você precisa Cair em si E entender Eu preciso De um salvador Eu não posso Sem Jesus Eu não posso Sem Ele Eu não posso Sem a graça Eu fui muito Perdoado Simão Achava Que tinha Menos pecados Que aquela mulher Por isso Ele amava Menos Jesus Agora aquela mulher Ela só tinha Uma esperança Aquela mulher Alguns homens Alguns historiadores Isso não é confirmado Acreditam Que aquela mulher Era a mesma mulher Que foi salva De um apedrejamento Quando Jesus escreve Na areia Caso ela seja E eu quero considerar isso Caso ela seja Aquela mulher Foi salva Por Jesus E o momento crítico Aquela mulher Ela só tinha Uma chance Aquela mulher Só tinha Uma oportunidade Ela foi lá Até aquela festa Ela invadiu Aquele lugar Ela invadiu A casa de uma pessoa Ela adorou a Jesus Sabe por quê? Porque ela entendeu Quem estava ali Na frente dela Igreja A perspectiva Dela da mulher Era o mesmo Jesus Vocês estão entendendo ou não? Amém gente? Amém Era o mesmo Jesus Era o mesmo Jesus Sentado ali Levou uma mulher A tirar Tirar o seu véu Pegar o seu cabelo Pegar o seu cabelo O cabelo era a honra Da mulher E enxugar os pés Dele com o cabelo O outro Não fez nada Não beijou Jesus Não ungiu Jesus Apenas se sentou A mesa Quantas pessoas Você já viu Não entenderem Quem Jesus é? Quantas pessoas Tiveram um relacionamento Vago com Jesus Vago Só ficou vazio Só ficou Um momento De sentar a mesa Quantas pessoas Andaram com Jesus Só a duração De um jantar Como Simão Só se sentou a mesa E viu Jesus Sabe por quê? Adorou pouco O relacionamento com Jesus Porque elas não entendiam Que elas precisavam De um salvador Eu não sou nada Sem Jesus Eu não sou ninguém Sem Jesus Eu e você Sem Jesus Nós temos Uma vida limitada Não só O limite Na sua essência Mas o limite Daquilo que você pode alcançar Eu quero levar você A consciência Igreja Que você e eu Nós precisamos De um salvador Quem crê nisso? Eu não estou falando Só de você decidir Por Jesus Eu quero decidir Por Jesus Não Eu estou falando Que todo dia Você precisa Declarar a si mesmo Eu não consigo Fazer nada Sem Jesus Eu não consigo Dar um passo Sequer sem Jesus Estão comigo ou não? Sabe Quão incrível Jesus é Para você Quão incrível Jesus é Para você Às vezes Eu vejo Algumas pessoas Falar que amam Jesus Mas não existe Uma expressão Desse amor Ah eu amo Muito Jesus Eu amo muito Jesus Cara O que você tem feito Para Jesus Ah então Eu não tenho tempo Cara De terça-feira Eu faço squash De quinta-feira Eu tenho vôlei de praia Cara Mas você não consegue fazer nada Para esse Jesus Que você ama Ou cara Faz um mês Que eu não vejo você na igreja Ah mas é porque Nossa Riviera Mas eu amo Eu amo muito Jesus Cara Se você ama De verdade A que ponto Você está disposto A ter uma postura Ousada Diante dele Se o teu amor É real Em algum momento Ele vai extrapolar É ou não? Eu não sei se você Já esteve apaixonado Por alguém Ou está apaixonado Se você é casado Com certeza Você está apaixonado Sim ou não? Pelo amor de Deus Falta uma mulher Está do seu lado Sim Chega um momento Que extrapola Não é? Você quer falar Você ficou naquele Inteirinho assim Olhando para o outro Você fala Não preciso falar a verdade Vamos namorar Não é? Chega um momento Que extrapola Você precisa tomar uma atitude Sai fora de si Sabe? Eu não quero que você viva Um Um namoro Apenas na narrativa Eu não quero apenas Que você viva Algo que seja Apenas teórico Eu quero que você viva O amor a Jesus Na prática O quanto você ama Jesus É o quanto você vai Mostrar para o mundo isso O quanto você ama Jesus É o quanto isso vai Extrapolar dentro de você O coração ama tanto Jesus Que não fica ali só Amém? Vocês estão quietinhos hoje Não está bom não? Para encerrar gente Ai Jesus Que povo verdadeiro Pai Eles batem na minha fraqueza No ego Jesus Versículo 48 Olha o que Jesus fala Eu queria que Eu achei que Vocês iam estar queimando Mais assim Pensei que você está Tem gente chorando Assim Ninguém está Todo mundo assim Ah legal Interessante Então Jesus Disse a ela Seus pecados Estão Perdoados Uh Seus pecados Se isso não faz Seu coração queimar Meu irmão Acho que você não entendeu ainda Jesus vira para você Toda manhã Quando você acorda A palavra de Deus Fala que as misericórdias dele Se renovam Todas as manhãs Todo dia que você levanta Você acorda Você pega o teu café Jesus aparece na tua cozinha E fala Teus pecados Estão perdoados Ei Eu perdoo você Versículo 49 Os outros convidados Começaram a perguntar Quem é esse Que até Perdoa Pecados Jesus disse A mulher Sua fé A salvou Vai Em paz A sua fé Te salvou Vai em paz Tudo o que você quer Na sua vida Tudo o que você busca Na sua vida Termina em uma coisa Paz Paz É ou não é? As pessoas querem buscar dinheiro Porque o dinheiro pode trazer Paz As pessoas querem relacionamentos seguros Porque o relacionamento seguro traz Paz Mas Jesus fala Ei Eu vos dou a minha paz A paz que o mundo não pode dar Sabe qual é a paz que Jesus pode dar Que o mundo não pode dar? Chama perdão Eu perdoo você Aquela mulher Ela era uma armátula Ela era dedicada ao pecado Acredita-se que ela era uma prostituta Ela pegou um perfume caro Um ano de perfume Um ano De um perfume caro Imagina ela pegar um vidrão De chanel Aquele grande Tiense E foi lá e Quebrou aos pés Jesus Quebrou sobre Jesus Encheu Jesus de perfume Talvez você fique pensando Como eu Por que essa mulher tinha tanto perfume assim? Por que essa mulher tinha tanto perfume assim? Eu acho que você entende que Naquela época A higiene não era como hoje Eles não tinham chuveiro Eles não tinham lenço umedecido Eles não tinham álcool em gel O perfume talvez Para aquela mulher Era a tentativa dela De forjar o seu cheiro natural Entre um cliente e outro Ela tentava forjar O cheiro que ela tinha real Ela tentava pegar aquele perfume E tampar O seu verdadeiro eu E quando ela entra Naquele lugar Que Jesus está Quando ela vai Em direção ao Salvador Que a perdoou Que a curou Que a restaurou Ela leva aquele perfume E fala Eu não preciso mais De tentar forjar O meu cheiro Jesus Ele mesmo O ungido das nações Ele transformou a minha vida Eu não vou voltar mais Para esse lugar Eu posso quebrar Aqui isso Porque eu não preciso mais forjar Ele transformou quem eu sou Ele transformou quem eu sou Jesus Jesus transforma quem nós somos A ponta de a gente nunca mais Precisar forjar Você não precisa mais forjar Eu sei que você já tentou mudar Muitas vezes Eu sei que você já tentou mudar Tantas e tantas vezes Deixa eu dizer uma coisa para você A mudança que você tanto tentou Jesus faz assim Através do perdão dele sobre você Através da graça dele sobre você Através do favor dele sobre você Jesus Nós vamos ceiar hoje Você precisa compreender isso Nossa maior vitória Não é a nossa vitória Nossa maior vitória É a vitória de Jesus A minha e a sua vitória Aquilo que nos salva Não é o nosso Não é o nosso esforço Mas é o que Jesus fez Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Pela fé em Jesus Eu creio em Jesus Por isso eu sou perdoado Eu creio em Jesus Por isso eu sou transformado Eu creio em Jesus Eu creio em Jesus